Música Ah, estou captando o sinal desse planeta, deixa eu dar uma olhadinha Olá amigos do Youtube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSI E esse aqui é o vídeo de apresentação do nosso canal Alguns já sabem, nosso canal já está no ar há mais de uma semana Já temos aí 5 vídeos no canal Mas agora que eu resolvi gravar a apresentação do canal Então, vamos lá Vamos rodar a vinheta aí Música Hum, mas o que é tudo isso? Bom É... Antes de apresentar o canal Eu vou comentar com vocês aqui Nós temos o Facebook Facebook? Que negócio é esse? SSI Rolândia É isso mesmo, nossa cidade é Rolândia Rolândia Que nome é esse? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Se você achou engraçado e ficou curioso do porquê do nome Pesquise no Google aí que você vai encontrar É... Nós temos também a página SSI Informática Se você puder curtir aí a nossa página Aqui a gente sempre está postando as nossas videoaulas É... Conteúdo sobre informática, tecnologia, novidades Então se você puder Dar uma força aí e curtir a nossa página Eu agradeço Temos também o Twitter SSI Informática Se você puder nos seguir aí no Twitter também Seguir no Twitter? Mas... Será que isso é uma nave? O que seria a história de Twitter? Vou dar mais uma boa olhadinha Qualquer coisa a gente pode até postar uma corrida, hein? É... Onde a gente está sempre postando aí as nossas videoaulas Também conteúdos de informática Tecnologia, novidades, etc Temos também o nosso site Que é o SSI Traço Informática.com É, desculpa Traço Informática.orgfree.com Ele errou Como você vai ver aqui O nosso site ele ainda não está totalmente completo Nós vamos ainda ter novidades Mas já tem bastante coisa nele Aqui é o pessoal que curtiu a nossa página no Facebook Agradeço aí as 1.659 pessoas Acho que agora é 1.660 Pessoas que curtiram Nós temos aqui Nossos 627 seguidores Também do Twitter Aqui no nosso site Você vai ver aqui na aba Serviços Os serviços que a gente presta Que além de a gente gravar a videoaula aí pro YouTube A gente faz outras coisas também Aulas particulares de informática Criação de banner Cartão de visita Logotipo Panfleto Etc Você vai ver aqui No nosso site Todos os serviços que a gente faz Se você quiser entrar em contato Opa Entrou em contato Atenção Terráqueos Estou falando Do espaço Só preencher aqui o formulário E enviar Downloads Aqui é onde a gente disponibiliza alguns programas Para vocês baixarem No momento nós temos aí Um programa Ele tentou ser engraçado Para baixar Que é o Inrar Aqui em localização Onde você pode Nos localizar fisicamente Aqui é onde fala sobre a empresa Os vídeos do YouTube Matérias É onde a gente posta no nosso blog Algumas matérias também sobre informática Tecnologia Novidades Etc Parceria Você pode dar uma olhada aqui Como funciona a parceria com o SSI Se você tiver interesse Entre em contato Se você tiver dúvidas Tem aqui também a página de dúvidas Onde você vai preencher Esse pequeno formulário E deixar aqui A sua dúvida Todas as dúvidas Que vocês fizerem Vão ficar aqui nessa página E no momento nós temos Nenhuma Sem comentários Nenhuma dúvida Até o momento Mas se você quiser deixar a sua Fique à vontade Então esse é o nosso site Vamos agora falar sobre o Canal Que é o Tutoriais SSI Então o nosso canal Ele é baseado Em tutoriais sobre informática Em geral Uma outra coisinha diferente A gente vai ter Também no canal Então se você puder Se inscrever No nosso canal Você vai poder vir aqui E se inscrever Se você Tiver uma conta No Youtube Se você não tiver Uma conta no Youtube Olha só que bacana A gente tem um vídeo aqui Que foi o último vídeo Que a gente postou Onde A gente ensina Como criar uma conta No Youtube E também como ganhar Dinheiro com ela Olha aí que bacana Então assista o vídeo Crie sua conta Se inscreva no nosso canal Se puder também Dar um like Nas Nossas Videoaulas Eu Agradeço Amigos Parentes Conhecidos Quem puder ajudar Eu fico feliz Ouviram né pessoal É Então nós temos aí Várias videoaulas No momento Várias não né São 5 Mas logo teremos mais Então fica a dica aí né pessoal Quem puder Acompanhar nossas videoaulas Curtir Se inscrever no nosso canal Né Então Fico feliz Logo logo A gente vai ter Bastante novidade No nosso canal Beleza pessoal Então É isso aí Por enquanto Deixa eu cortar aqui Eu que gostaria de me despedir Mas antes de me despedir Eu gostaria de dizer aí pra vocês Curtirem esse vídeo E curtir aí os outros vídeos do canal Se inscreva aí também no canal Logo logo vou estar de volta E é isso aí Obrigado pessoal E até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti